Olá pessoal aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creep um canal de lendas, teorias, creepypasta e histórias originais se inscreva no canal e deixe o like e um salve para os membros do canal obrigado a todos vocês que assinaram o canal quem quiser ajudar o canal e se tornar membro ganhará benefícios exclusivos como acesso aos bastidores e se você for do nível super fã vai poder assistir a creepypastas mais pesadas como essas aqui é dia das crianças e Antônio, um menino de uns 10 anos está participando de uma festinha na sua escola a escola havia preparado uma tarde de diversões para as crianças havia cama elástica, piscina de bolinhas castelo inflável e muitas guloseimas o garoto tinha 4 amigos que como ele adoravam brincadeiras que eles pudessem apostar alguma coisa eles viviam apostando figurinhas bolinhas de gude e até mesmo dinheiro da merenda e naquele dia das crianças não foi diferente depois de se divertirem nos brinquedos os garotos se reuniram no pátio atrás da escola onde não haveria supervisão dos professores para mais uma de suas brincadeiras de apostar eles estavam todos sentados jogando cartas quando um estranho menino se aproxima ele parecia ser mais novo e era menor que eles ele pergunta se eles gostariam de brincar com ele que se eles ganhassem a brincadeira poderiam escolher qualquer coisa que eles quisessem Antônio e seus amigos deram risadas e disseram que ele não poderia dar o que eles queriam tirando do bolso um maço enorme de dinheiro o garoto conseguiu convencê-los a participar eles perguntaram qual seria o jogo e o que aconteceria se eles perdessem o estranho menino respondeu que seria uma surpresa pensando em todas as coisas que eles poderiam ter todos decidiram que participariam estranhamente o céu se escureceu e o pátio se tornou sombrio e houve um grande vazio como se todos tivessem desaparecido eles não estavam mais na escola que eles conheciam estavam em outra dimensão os meninos tiveram medo e pensaram em desistir porém como se fosse mágica o garoto fez aparecer na frente de cada um deles o que mais desejavam Antônio queria muito um tablet e flutuando bem ali na sua frente havia um como também havia na frente de cada um de seus amigos o que eles mais queriam ignorando totalmente o sobrenatural e cegos pela ganância os garotos aceitaram continuar todas as coisas sumiram em um piscar de olhos e então o pequeno garoto disse que o jogo seria batatinha frita 1, 2, 3 pegando um giz e riscando uma linha branca no chão ele explicou que a brincadeira funcionaria da seguinte forma todos deveriam ficar próximos à parede do pátio o lugar mais distante da linha enquanto ele ficaria do outro lado da linha virado de costas falando em voz alta batatinha frita 1, 2, 3 antes dele terminar a frase os outros teriam que avançar em direção à linha porém depois que ele terminasse de falar ele se viraria de frente e se visse alguém se mexendo essa pessoa seria eliminada os vencedores seriam aqueles que conseguissem ultrapassar a linha depois explicado deu-se início ao jogo o estranho menino posicionou-se na frente da linha e começou a falar batatinha frita 1, 2, 3 Antônio e as outras crianças começaram a avançar eles até que estavam achando que poderia ser divertido quando o menino termina de falar e virando-se de frente percebe que um deles se mexeu imediatamente o garoto começa a desfalecer e cair em direção ao chão enquanto algo parecendo sua alma é puxada de seu corpo todos ficaram horrorizados e perguntam o que tinha acontecido com o amigo deles e a resposta que recebem do dono da brincadeira os deixa apavorados o amigo de vocês foi eliminado e agora a alma dele pertence a mim desesperados os meninos pedem para que a brincadeira acabe porém a estranha criança diz se a brincadeira acabar tomarei imediatamente a alma de todos vocês o único jeito de não perdê-las é vencer meu jogo sem escolha todos continuam um macabro desafio entretanto entretanto ao avançar cada vez mais próximo a linha cada um dos amigos de Antônio que talvez por medo e desespero acabam se movimentando sem querer e começam a ser eliminados e a perderem suas almas sendo assim o único que consegue ultrapassar a linha e vencer o jogo é Antônio muito bem você foi o único vencedor e agora pode ficar com a coisa que mais desejar diz o dono do jogo imediatamente o tablet que Antônio sempre sonhou em ter reaparece flutuando em sua frente vamos pegue seu prêmio insiste o anfitrião Antônio olha para o aparelho por alguns instantes mas desvia o olhar e encara o dono da brincadeira e diz confiante quem disse que isso é a coisa que eu mais quero o que eu mais desejo é que você devolva as almas de meus amigos tem certeza que é isso que você mais quer diz o estranho menino com um sorriso maligno no rosto sim é isso que eu mais quero respondeu Antônio sem se intimidar de repente o tablet desaparece e todos os garotos que estavam caídos no chão sem vida começam a se levantar meio tontos quando todos recobram totalmente a consciência o dono do jogo diz a eles seu amigo foi o vencedor e decidiu que a coisa que ele mais queria era que vocês tivessem suas almas novamente todos correm felizes em direção ao seu salvador e o abraçam então o estranho garoto faz mais uma proposta todos vocês podem voltar agora para sua escola e continuar a viver suas vidas como se nada tivesse acontecido ou nesse momento todas as coisas que os amigos de Antônio desejavam reaparecem flutuando na frente de cada um vocês podem ganhar todas essas coisas se aceitarem entregar a alma do seu amigo Antônio para mim continuou a maléfica criança os meninos olharam para os prêmios e se entreolharam e começaram a dizer um a um eu aceito Antônio ficou perplexo indignado com a traição de seus amigos antes dele desaparecer para sempre a última coisa que viu foi seus amigos pegando cada um o seu prêmio enquanto riam de alegria por terem conseguido aquilo que tanto queriam e como um passe de mágica tudo voltou ao normal e as crianças estavam de volta à festa da escola segurando cada uma delas o seu prêmio todos tinham retornado exceto o estranho garoto e Antônio que deixou de ganhar o que tanto queria para salvar seus amigos mas acabou sendo trocado por celulares de última geração um videogame e um tênis de marca a o Legenda por Sônia Ruberti